na IA do Campus Vitória, e eu vou convidar agora a professora Daniele Piontikowski para fazer uma fala para vocês sobre o mestrado Pro-FPT, que é um mestrado em rede, onde a gente tem 40 instituições que ofertam esse curso em todo canto do Brasil, de leste a oeste, de norte a sul, né, Daniele? Um programa que começou, ele nunca começou tão pequenininho, ele já começou meio grande, né, e depois ele se expandiu ainda mais, então hoje aí a Daniele vai falar para vocês, assim, que ela tem esses números mais exatos, que a cada dia isso vai, parece que aumenta, né, e ela vai dar esse panorama todo para a gente, né, eu desejo um bom evento a todos, agradeço a todos os alunos aí que contribuíram, mandando seus trabalhos, divulgando suas pesquisas, né, vai ser um evento muito rico, e desejo um bom evento a todos. É com você agora, Daniele. Obrigada, Poli, professora Poliana, né, a gente tem intimidade. Gostaria de saudar a todos e a todas que participam aqui ao vivo dessa atividade e aos que poderão assistir depois. De modo especial, professora Poliana, minha colega de trabalho já há bastante tempo e na coordenação aqui junto no colegiado do próprio EPT do Campus Vitória e agora na coordenação local do nosso programa. Cumprimento ao professor Rodrigo Ferreira Rodrigues, que também nosso colega do IFES, que gentilmente aceitou participar desse momento importante de discussão da EPT, considerando esse espaço aqui especial do simpósio que foi concedido a cada programa, no nosso caso agora, né, nesses dois dias para o próprio EPT, dentro, então, do simpósio da pós-graduação do IFES. Quero aproveitar esse momento também para saudar e agradecer a equipe organizadora, não só do simpósio, mas de toda a jornada de integração do IFES. Acho que podemos avaliar como uma semana, ainda faltam dois dias, mas até aqui já vamos completar aí uma semana de muitos aprendizados, de debates, de temas atuais das mais diversas áreas, né, socialização de pesquisas, empresas, então, um movimento necessário de pesquisas, de atividades de ensino, de extensão, enfim, né, um movimento necessário, muito relevante para essa, para toda a comunidade acadêmica do IFES. Então, parabéns aos envolvidos aí nessa empreitada, de modo especial, por ser virtual, um desafio, acho que, ainda maior, talvez, diferente do que tradicionalmente vinha sendo feito, a gente sabe das particularidades desse movimento virtual, então, os parabéns e o agradecimento às pessoas envolvidas, às pessoas do nosso programa, né, e de toda a organização, de modo geral. Eu gostaria também, de uma forma muito especial, de cumprimentar, dar as boas-vindas aos nossos estudantes, afinal, a gente está começando esse momento dentro do simpósio, aqueles que são já considerados egressos do programa de pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológico, nosso próprio EPT. Hoje à tarde, amanhã, nós teremos uma mostra das produções desses estudantes, como a professora Poliana já falou, dos mestrandos, dos egressos, o que muito nos alegra, na verdade, né, mostrando um pouquinho, porque não é a totalidade dos trabalhos, mas uma mostra mesmo da potência dessas produções, o alcance que elas podem ter, a implicação para os movimentos da EPT em espaços formais e não formais do ensino. Essa, na verdade, é a razão de ser do programa, né, sempre bom a gente lembrar isso, ampliar os processos de formação em Educação Profissional e Tecnológica, ampliar a produção de conhecimentos e, nesse caminho, reverberar aí como frutos, não é, propiciar a criação e o desenvolvimento de produtos educacionais que possam integrar, isso vem desde a construção, desde a criação do nosso programa, como um objetivo geral, que essas produções, que esses produtos possam integrar os saberes do mundo do trabalho, da sociedade e dos espaços educativos, que é o nosso foco, afinal de contas, o nosso programa se encontra na área de ensino da CAPES. Então, sempre esse movimento rico de diálogo, de interseção desses campos, né, da sociedade, do mundo do trabalho, da EPT, dos espaços educativos. Então, um grande desafio e a gente tem visto, como a Poliana também disse, né, em todo o país, uma produção bastante consistente que vem se mostrando, vem se consolidando a cada ano, né, a cada semestre, enfim, nesse movimento das defesas das pesquisas e dos produtos educacionais. Eu continuo aparecendo direitinho aí, mudou minha tela aqui, continuo, né, só para a gente confirmar. Temos, então, muito orgulho do que vem sendo feito, né, por isso eu gostaria de aproveitar também esse momento para agradecer aqui os nossos docentes, estudantes, os colaboradores, por toda essa dedicação, esse movimento, né, acho que é legal a gente destacar isso, né, esse compromisso com esse fazer da educação profissional e tecnológica que defendemos pública e integrada, né, nesse país, que a gente tem vivido movimentos difíceis junto aos processos da educação pública, mas que a gente vem de uma forma bastante consistente resistindo à pós-graduação, mesmo nesse movimento, né, nesse contexto, melhor dizendo, pandêmico que nós vivemos, não parou em momento algum, então a gente segue aí trabalhando e produzindo essas pesquisas, esses produtos, né, desenvolvendo todo esse trabalho junto aos estudantes e com o foco na educação profissional e tecnológica, no caso do nosso programa, mas todos os programas seguiram nesses tempos difíceis pelos quais temos passado, né. Aproveitar também esse momento para falar um pouquinho, não é novidade para ninguém, mas sem tomar o tempo também do nosso palestrante, não é novidade, mas é sempre bom lembrar que o próprio EPT, de fato, estamos aqui na nossa instituição associada, chamamos de IA, né, local do Campus Vitória, mas é um programa que, de fato, se capilariza em todo o território nacional, é um titã, como bem nomeou um colega, professor do IEF de Goiás, né, tem uma dimensão bastante grande, um alcance, e nesse movimento são centenas, já estamos almejando chegar à casa dos milhares, né, de produtos educacionais e pesquisas voltadas à EPT. Então, daí nós podemos ter uma ideia da amplitude, da relevância do nosso programa, não só local, mas em rede nacional, né, da contribuição que vem sendo dada, então, para as práticas, para as ações em EPT, porque esse é o foco das produções, para os processos de ensino, para esse entendimento do trabalho como princípio educativo, da pesquisa como princípio pedagógico, enfim, as estratégias, as metodologias, todas que são pensadas, repensadas, né, criadas para o avanço do ensino médio integrado e da educação profissional e tecnológica de nível médio, de modo geral, né, com foco, então, na melhoria, acho que é legal a gente lembrar isso, né, todos esses processos, esses produtos, vem buscando ampliar e melhorar e aprimorar, né, a gente pode usar aí uma série de palavras, esses processos que a gente vive, né, tanto do atendimento quanto da formação desses estudantes em todo o país, né, inclusive nos espaços não formais, em todo o território. Então, os produtos trazem muitas metodologias, muitas ideias, né, muitos movimentos para a EPT e isso vai, de fato, fazendo a EPT ser discutida em todo o país, né, as bases conceituais, as bases metodológicas, epistemológicas, então, isso amplia essa conversa, né, de uma maneira muito interessante, muito necessária, né, os próprios processos seletivos do próprio EPT reúnem milhares de pessoas, né, o último teve mais de 30 mil inscritos, então, são pessoas de todo modo em saber da EPT, em discutir sobre isso, em estudar sobre a EPT, o que traz um movimento importante para a educação nesse país. E aí, assim, muito rapidamente eu fiz uma anotação e eu vou olhar porque, de fato, são números difíceis de gravarmos, né, mas aí sinalizar um pouquinho do que foi levantado a partir da última coleta da quadrional, que nós encerramos com dados de 2020, nesse caso, que sinaliza um pouco dessa produção, como a Poliana disse, né, que a gente sempre lembra um pouco esses números para termos ideia da dimensão, do alcance das nossas criações no próprio EPT. Então, foram levantados 4.824 produções intelectuais. Eu falei que a gente estava chegando na Casa dos Milhares em relação às dissertações, né, mas em relações a outras produções já passamos em muito. Dessas produções intelectuais, nós temos produções bibliográficas, técnicas, artísticas. 2.883 consideradas produções bibliográficas, e aí isso se divide em artigos em periódicos, livros, trabalhos em anais de eventos, jornais, enfim, revistas. 500 tínhamos, né, naquele momento que a gente... Isso é muito, como a Poliana também já lembrou, e isso muda todo dia, porque os depósitos na sucupira vão acontecendo, né, de entradas e saídas. Então, tínhamos 519 docentes nesse momento, e a gente está contando a finalização da quadrienal, 800 e alguma coisa, dissertações, 317 materiais didáticos e instrucionais, cursos de culto à duração, organização de eventos. Só organização de eventos, nós tínhamos 209, não é, patentes, enfim. Na entrada de 2020, somávamos 1.323 alunos, porque entraram 913, se não me engano, um pouquinho mais, e aí somando com os que ainda estavam, enfim, é um titã, de fato. Então, muita gente envolvida, muita gente trabalhando e estudando e produzindo em EPT, como eu já disse. Então, deixar esse registro do carinho que a gente tem e da força que é necessária a todos os docentes, a todos os coordenadores locais, não só aqui do Campus Vitória, mas de toda a equipe gestora também do programa, para que ele siga, como eu costumo dizer, vida longa ao próprio EPT, que a gente possa continuar nesse caminho de discussão e de pesquisa, nessa nossa empreitada, junto à difusão da EPT no país, a melhoria dos processos, que a gente possa vivenciar isso com muita energia, com muita vontade de continuar fazendo o nosso melhor, que essas produções, e aí falando aqui para os nossos estudantes locais, nós sabemos que temos um grupo aí iniciando esses processos, que são os alunos que chegaram em 2020, então que a gente possa ter muita energia, muita força, que a gente possa se dedicar às nossas pesquisas, de modo a fazer com que realmente as discussões possam trazer aí importantes reverberações, importantes frutos para esse campo da EPT. Então, é importante, às vezes, um pouco até desqualificado em algumas falas, então que a gente possa defender essa nossa produção nas escolas do país, e aí nós não estamos falando só da rede federal, mas de tantas outras redes e, enfim, escolas, que ofertam também a educação profissional e tecnológica. E aí desejar, então, que nós tenhamos esses dois dias de um debate interessante, que os alunos que já têm as produções que vêm socializar os seus produtos façam isso da melhor forma possível, que os alunos que estão chegando possam assistir e participar e se empolgar para as suas pesquisas. É sempre inspirador nós escutarmos o que já foi feito, de modo que a gente também possa movimentar o nosso pensamento para as nossas pesquisas. É agradecer ao Rodrigo, de novo, que veio colaborar aqui com a gente, fazer essa fala, e amanhã também a professora Vânia, não é, Poliana? Amanhã, professora Vânia, da UFIS. Sim, amanhã a gente também tem a palestra com a professora Vânia, que vai falar um pouquinho de pesquisa qualitativa em educação. Isso, então já convidar desde hoje, hoje a fala do Rodrigo é muito importante, nesse nosso campo da EPT, e amanhã a professora Vânia, que fala, o professor Rodrigo, que é do UFIS, como eu já disse, e amanhã a professora Vânia, que é da Universidade Federal aqui do Espírito Santo, que tem uma trajetória importante nessa área da metodologia qualitativa, nesse campo da metodologia qualitativa, vem conversar com a gente. Então, todo mundo já está convidado, agradecer mais uma vez aos organizadores, e desejar que nós tenhamos aí dois dias com bastante, podemos tirar bastante proveito desse movimento que foi organizado especialmente para o nosso programa, para que a gente possa socializar os nossos conhecimentos e também se inspirar para as nossas pesquisas. Obrigada a todos e todas pela presença e vamos, então, seguir. Volto para você, Poliana. Ok, Dani, obrigada aí pelas belas palavras, pela apresentação. A gente agora vai dar continuidade aqui, né, com a palestra do professor Rodrigo, e a gente vai dar um intervalozinho aí, só para fazer o ajuste da... para carregar a apresentação dele, né, aí a gente vai dar uma paradinha aí de cinco minutos para fazer todos os ajustes, passar os slides aí para fazer a verificação. Tá jóia? O pessoal que está assistindo aí, aguarda um instantinho só enquanto a gente prepara toda a... a exibição das imagens aqui. A gente já retorna em cinco minutinhos. A gente já retorna em cinco minutos. Oi. Não estou conseguindo abrir minha apresentação. Não. Carolina, não estou conseguindo abrir minha apresentação. Aparece... Desculpe. Desculpe. Obrigado. 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 Bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Professor Rodrigo? Pois não, Poliana. Então, espera só um instantinho que eu vou fazer uma apresentação sua. Ah, por favor. Espera só um instantinho aqui, que eu preparei aqui para apresentar você. Então, o professor Rodrigo, ele é doutor em educação pela UFIS, mestre em educação na lei de currículo pela PUC, especialista em currículo, avaliação em políticas públicas, especialização em planejamento, gestão e implementação de educação a distâncias pela UFIS, e em mídias de educação pela USP também. Possui graduação em filosofia, letras e pedagogia, e tem experiência em cargos de gestão, coordenação e atuação docente. Atualmente é docente efetivo do Instituto Federal do Espírito Santo, Campos Cariacica, lecionando disciplinas pedagógicas em cursos de graduação de filosofia no ensino médio, com experiência na área de filosofia e da educação, avaliação, currículo, gestão educacional, políticas públicas e educacionais, federalismo, regime de colaboração e questões de tensão entre o público e o privado da educação brasileira. E hoje ele vai falar um pouquinho para a gente sobre educação profissional e tecnológica, novos desafios e velhos dilemas. Agora é com você. Muito obrigada aí por aceitar o convite de estar aqui participando junto a nós desse evento, e tenho certeza que a gente vai sair daqui hoje com um grande aprendizado, depois que você concluir a sua fala. Obrigado. Obrigada pela apresentação também. Um bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer poder estar aqui no programa falando sobre educação profissional e tecnológica para pesquisadores, educadores e pesquisadores do campo da educação profissional. É um campo tão necessário de pesquisas, é um campo urgente de reflexões. E o que eu selecionei aqui para vocês é para a gente refletir um pouco sobre... Eu vou começar com velhos dilemas e concluir, talvez, com algumas reflexões sobre novos desafios, novos desafios à educação e, em particular, à educação profissional e tecnológica. Bom, já fizeram minha apresentação, então vou para a frente. Alguns elementos para introdução para a nossa reflexão. A formação, o currículo, a formação que é oferecida aos nossos alunos, ela é planejada, em geral, por um corpo de especialistas. O que significa isso? Refletir sobre o papel dos sujeitos que fazem parte do ambiente escolar, em particular, o escolar. Refletir sobre os sujeitos que fazem parte também dos espaços não escolares ou não formais, onde também se realizam, onde também se constituem processos formativos de educação profissional. Um outro aspecto para a gente ter em mente também, durante essa reflexão, agora pela manhã, é que a formação, ela se estrutura por meio de disciplinas e, eventualmente, departamentos. Então, o que isso significa, né? Considerando uma formação integrada, uma formação integral do sujeito, o que significa estruturar e organizar a formação formal, em particular, por meio de disciplinas. Um terceiro aspecto que eu chamo a atenção é que se institucionalizam setores e componentes especializados numa estrutura formal do currículo e da política pública de educação. Então, daqui a pouco nós vamos refletir sobre o papel dos sujeitos e das identidades, dos poderes que estão imbuídos e movimentam essa estrutura formal do currículo e da política pública de educação. Por fim, um quarto aspecto, o estabelecimento de uma educação como objeto próprio de estudo científico. A expansão da educação como meta. Então, quando nós pensamos, seja a educação básica, seja a educação profissional, qual é o objeto próprio de estudo científico. E aí, consideremos essas questões de uma maneira ampla, né? Consideremos essas questões de maneira integrada, como se estivéssemos olhando uma matriz curricular, um projeto de curso, e questionando esses aspectos. Quem é que define o objeto próprio de estudo científico? Baseado em que esse conjunto, esse corpo de especialistas define esse corpo de componentes curriculares, de disciplinas, para institucionalizar um currículo e uma política pública. Então, quais são os critérios que se estabelecem para essa formação? Então, como eu disse, uma segunda questão aqui que eu coloco, e que ela é um desdobramento ou uma síntese daquelas quatro reflexões, e que nós deveríamos ter em mente no nosso processo de pensar a educação, pensar a educação profissional e tecnológica. A questão do sujeito e da subjetividade. Em particular, na educação profissional, em geral, pelo menos na nossa estrutura de institutos federais, o aluno já faz uma escolha no processo seletivo. Mas até que ponto o sujeito e a sua subjetividade são consideradas nessa escolha, nesse processo de formação e nesse processo de implementação da formação profissional dele? A questão do conhecimento e da verdade. Bom, o conhecimento científico, o conhecimento socialmente constituído e que é refletido na matriz curricular, nas disciplinas, esse conhecimento é construído. E essas verdades apresentadas, elas também são construídas. Então, o conhecimento, por mais que seja um arcabouço construído cultural e socialmente, ele é construído também por esses sujeitos e suas subjetividades. Ou seja, nós não podemos ignorar o sujeito, a sua identidade, no processo de formação, seja ele de formação geral ou formação profissional. Em terceiro aspecto, a questão do poder. Quem define o currículo, quem define a matriz curricular, está imbuído de um poder. A matriz curricular, quando consideramos, em particular, a matriz profissional, eu estou aqui tendo em mente muito os currículos integrados de ensino médio. Mas a gente sabe também que existem outras modalidades de educação profissional. profissional, mas estou aqui, em particular, concebendo a matriz integrada. Quem define essa matriz? Quem define essa matriz está imbuído de um poder. e como esse poder, ele é refletido ou ele é dialogado no ambiente escolar, de modo a atender às subjetividades, de modo a atender o processo de construção de conhecimento, que não é dado, que não é estático. E, por fim, a questão dos valores e princípios que orientam a nossa prática, que orientam o nosso fazer pedagógico, que orientam a elaboração da nossa matriz, a elaboração do nosso projeto político-pedagógico. Então, que valores estão expressos aí? Que princípios nós estamos refletindo nos nossos cursos, nas nossas práticas pedagógicas e nas nossas pesquisas e nas nossas pesquisas sobre educação profissional, sobre educação, quais são os valores que estão emergindo dessas práticas? Nos nossos produtos educacionais, que valores estão sendo reforçados nos nossos produtos educacionais, nas nossas pesquisas. Então, considerando, como eu disse há pouco, considerando, como eu disse há pouco, que a educação, ela perpassa, a educação profissional, ela perpassa essas questões da educação formal e da educação básica, o núcleo comum, a educação de maneira substantiva, nós temos um entrecruzamento de perspectivas. E aí, nesse quadro que eu vou explorar um pouco com vocês, nesse quadro, nós vamos perceber que as nossas práticas, as nossas pesquisas, elas vão identificar aspectos de diferentes perspectivas curriculares, valores e práticas de diferentes perspectivas teóricas, sejam elas tradicionais, críticas ou pós-críticas. E, por vezes, e, por vezes, nós vamos perceber que é muito forte alguns aspectos mais do que outros. Nós estamos no século 21 e muita coisa daquilo que a gente critica nos nossos textos sobre a educação tradicional ainda é presente no nosso ambiente, nos ambientes escolares e também nos ambientes não escolares. Porque a escola é reflexo da sociedade. A escola ela não é descolada, ela não é isolada da sociedade. então a escola reflete a sociedade e a sociedade ela está em intenso diálogo, ela está em intenso entrecruzamento de valores e princípios. Então, alguns princípios, alguns valores que são muito próprios de uma perspectiva tradicional de currículo ou de prática curricular. Basear-se no ensino, basear-se na aprendizagem, focalizar a avaliação e a metodologia, focalizar, centralizar uma didática passiva, desculpe o erro de grafia, uma didática passiva, valorizar a organização e o planejamento, em desvalorização, por exemplo, a necessidade de um replanejamento, a valorização da eficiência, o rigor, não só teórico, mas metodológico e prático em razão de objetivos. E veja, quando eu penso no planejamento, numa educação tradicional, eu não considero a possibilidade de um replanejamento e de, eventualmente, um replanejamento dos objetivos que são necessários diante do que dissemos antes, sobre as subjetividades, sobre as identidades, sobre o reconhecimento de um conhecimento que é construído num processo. Das teorias críticas, nós temos a valorização da ideologia ou das ideologias. Uma reprodução cultural e social. É nesse campo do currículo que nós vamos fazer a crítica sobre a reprodução cultural e social não refletida. O poder e classe social é nessa perspectiva crítica que nós vamos realizar um posicionamento crítico de resistência a um poder instituído por uma classe social ou por classes sociais. O capitalismo muito presente nas perspectivas críticas de modo crítico e de modo refletido. relações sociais de produção. Então, nós estamos falando aí inclusive de hierarquias sociais. A conscientização. Lembrem-se de autores desse campo crítico que vão chamar-nos a atenção sobre a conscientização, sobre a possibilidade e a necessidade de conscientizar-nos do processo em que estamos imbuídos. E, quando eu digo conscientizar-nos, é também levarmos os nossos alunos a um processo de emancipação e libertação. Favorecer esses processos. É claro que a emancipação, a libertação, a autonomia são processos individuais. mas é da nossa competência, como docentes, como pesquisadores, construir condições para que esses sujeitos se conscientizem do seu papel na sociedade e construam a sua autonomia, constituam a sua autonomia. Por isso, é tão necessário aquele primeiro aspecto refletido anteriormente das subjetividades, da identidade, do respeito às subjetividades e às identidades. o currículo oculto que a gente hoje fala tão pouco, dado tantos açoites que somos levados sobre as ideologias, então o currículo oculto é presente nas nossas práticas, é presente nas nossas dinâmicas, o currículo oculto ele compreende aquelas práticas que não estão formalizadas no currículo, aquelas práticas e exemplos que não estão presentes na matriz curricular e são principalmente na educação profissional tecnológica são quase que os aspectos centrais do processo de ensino e de aprendizagem. No meu campus nós temos cursos integrados ao ensino médio de administração portos e a gente chama carinhosamente de ferrovias. É inevitável, eu dou aula de filosofia, é inevitável eu dar aula para o curso de portos e significar os conteúdos dentro de um determinado campo semântico necessário para a compreensão dos nossos alunos sobre os aspectos que eu estou abordando e os processos pelos quais eles estão passando de formação profissional. eu já dei aula para o curso para os cursos concomitantes que são noturnos e aí eles são de matriz essencialmente técnica profissional nesse curso eu tive uma experiência na verdade com redação técnica produção e redação técnica e no curso de logística por exemplo trabalhar com exemplos do campo semântico da logística da armazenagem mesmo trabalhando um componente curricular ligado à linguagem associado à linguagem à língua portuguesa a necessidade de transpor esses conteúdos para um para um conjunto de conhecimentos que eles já estão concebidos na matriz técnica deles isso é um currículo oculto não está previsto na minha matriz curricular além de outras questões né trabalhar respeito trabalhar a questão do respeito trabalhar a questão das desigualdades sociais e econômicas não estão previstas no meu currículo mas ocultamente nós abordamos numa perspectiva crítica também esses conteúdos e por fim muito associado a todos esses aspectos próprios das teorias críticas a resistência a resistência como movimento consciente a resistência como movimento de posicionamento social de posicionamento crítico daí a necessidade da conscientização e vejam que falando apenas de duas tradições curriculares duas perspectivas teóricas do currículo nós já percebemos um entrecruzamento presente presente nas nossas rotinas passando então para a última perspectiva as pós-críticas e aí nós vamos reforçar aquilo que eu dizia antes sobre as identidades o poder o conteúdo construído a valorização da identidade da alteridade e da diferença isso são aspectos presentes isso são aspectos necessários na discussão na discussão pós-crítica sobre educação e currículo a subjetividade valorização das subjetividades a significação a significação e o discurso então deixar os nossos alunos também permitir que os nossos alunos signifiquem e questionem esses discursos esses significados construídos aquelas verdades que eu tratei antes aquelas verdades que parecem já estabelecidas pré-definidas né mas questioná-las considerá-las não como verdades absolutas mas como verdades a serem compreendidas construídas criticadas ressignificadas a compreensão de que saber é poder então obviamente há autores que que refletem isso de maneira mais aprofundada mas é saber que é compreender que o saber construído ele me possibilita uma posição de poder uma posição crítica de reflexão sobre a minha própria prática e isso eu digo tanto do ponto de vista docente quanto discente a representação a cultura as questões de gênero raça etnia sexualidade o multiculturalismo e aí o multiculturalismo abarca assim uma série de princípios já explicitados aqui o multiculturalismo eu coloco como uma corrente filosófica mesmo uma corrente filosófica e cultural e curricular que abrange diversos desses aspectos das teorias pós-críticas então vejam quando pensamos a educação e pensamos a educação profissional tecnológica nós estamos falando desse entrecruzamento essa interlocução de diferentes perspectivas teóricas curriculares e que constituem o nosso fazer pedagógico e que constituem o nosso fazer docente que perpaçam as nossas pesquisas e eu digo aí como pesquisador também da área que nós não precisamos criticar ou ignorar os princípios e valores de uma educação tradicional em favor por exemplo apenas de uma educação crítica o grande desafio nosso inclusive na educação profissional é compreender quais aspectos desses todos e de outros que eu não explorei mas desses todos que favorecem a formação de profissionais para o mercado de trabalho quais valores quais princípios desses todos explorados e insisto de outros que eu não expus também que favorecem a formação profissional dos nossos alunos e para além da formação profissional aí chamando a atenção também para a formação básica isso é da educação isso são valores da educação não são exclusivos da educação profissional mas são valores da educação são valores e princípios que orientam o nosso fazer pedagógico em qualquer modalidade de ensino seja na educação básica seja na educação formal seja nas modalidades de educação nós estamos falando aqui da educação profissional mas pensem quem tem a prática se esses valores não fazem sentido também na EJA por exemplo ou na EAD então estamos aqui sim hoje falando exclusivamente da educação profissional tecnológica esse é o nosso foco e esse entrecruzamento esse equilíbrio essa esse esse feeling essa percepção de que valores que princípios que orientam as nossas práticas eles perpassam diferentes teorias curriculares diferentes perspectivas teóricas e curriculares para as nossas práticas diversas e para as nossas pesquisas criticar a educação tradicional tem o seu papel reconhecer os limites da educação crítica tem o seu papel tem o seu valor reconhecer também refletir sobre os limites e as possibilidades de uma educação pós-crítica tem o seu papel então não é ignorar nós não podemos ponto de vista pedagógico aqui ignorar uma tradição curricular em favor de outra mas justamente pensar esse entrecruzamento de perspectivas orientadas sobre determinados valores orientadas sobre determinados princípios e quais são eles vamos refletir há um pouco sobre eles logo mais aqui trago para vocês alguns paradoxos da educação contemporânea e da escola contemporânea para a gente refletir na perspectiva da escola e da educação da formação geral e eventualmente também da formação profissional e são muitos vejam bem a escola é uma instituição de recrutamento forçado que visa educar para a liberdade veja veja que isso é um paradoxo são são duas são dois conceitos são duas perspectivas antagônicas recrutar forçosamente para a liberdade por que recrutar forçosamente porque no Brasil a educação básica é obrigatória será que todos os nossos alunos querem estar na escola mas eles estão na escola para serem educados para serem orientados para a liberdade para viver a liberdade com autonomia o nosso aluno da educação profissional ele não está ali forçosamente ele provavelmente passou por um processo seletivo e escolheu estar naquele curso nós estamos favorecendo a construção de liberdades ou das liberdades das subjetividades a escola é uma instituição hierárquica que visa educar na e para a democracia democracia é o poder é o valor é o princípio mais horizontal que a gente pode conceber nas relações humanas ou seja todos somos iguais mas a escola é uma instituição hierárquica nós temos uma hierarquia na sala de aula nós temos uma hierarquia mas nós estamos educando para a democracia então nós estamos num paradoxo entre uma perspectiva horizontal e vertical então verticalizar as nossas práticas verticalizar as nossas ações em favor das liberdades em favor das subjetividades verticalizar desculpa desconstruir a verticalização em favor de uma horizontalidade sem desconstruir o poder né a a a nossa a nossa natureza né como mediadores do conhecimento como docentes mediadores do conhecimento a escola é uma instituição heterônoma que visa desenvolver a autonomia então nós temos um nós temos um modelo nós temos modelos a educação profissional ela tem uma matriz a educação básica a educação geral a formação geral tem uma matriz mas essa matriz ela visa desenvolver uma autonomia uma autonomia profissional uma autonomia intelectual uma autonomia crítica será que as nossas práticas estão favorecendo esses aspectos a escola é uma instituição que visa educar para os valores democráticos e ao mesmo tempo para a vida será que a vida é tão democrática será que cabe na nossa vida ou na vida para além da escola para além do espaço formal da educação será que nós temos esses valores democráticos presentes na nossa rotina no nosso cotidiano porque porque nós estamos insisto educando para valores democráticos mas ao mesmo tempo para a vida então a vida no mundo do trabalho a vida no mundo do trabalho via de regra é hierárquica o sujeito que né que passa pelo processo de formação da educação profissional ele vai para um mercado de trabalho e muito provavelmente ele vai trabalhar numa instituição que é hierárquica ele tem uma chefia ele pode ter subchefias e como ele vai lidar com essa compreensão democrática com essa compreensão da sua identidade crítica da sua subjetividade dos seus valores democráticos né desenvolvidos na escola e ao mesmo tempo lidar na vida com é com uma instituição que é hierárquica isso é um paradoxo porque nós precisamos também é conscientizarmos os nossos alunos as nossas pesquisas elas precisam revelar também esses paradoxos a escola é uma instituição epistemologicamente hierárquica que visa educar a criatividade o pensamento crítico e o pensamento divergente educar para a criatividade educar para o pensamento crítico e educar para o pensamento divergente mas volto ao anterior ao mesmo tempo para a vida ao mesmo tempo para a inserção no mercado de trabalho em que haverão momentos em que ele pode se posicionar de modo criativo crítico e divergente e haverão momentos em que ele não poderá se posicionar nessa condição nessas condições em que momento ele vai perceber a necessidade de silenciamento porque isso é escola a vida infelizmente é outra dinâmica a escola é uma instituição que visa atender a diversidade e aí a diversidade eu deveria ter colocado inclusive no plural as diversidades né diversidade de gênero diversidade de raça diversidade de religião diversidade de pensamento crítico diversidade de pensamento político diversidade até de time a escola é uma instituição pouco articulada que busca desenvolver a cooperação no mercado de trabalho participando algumas vezes de algumas palestras e algumas reflexões com profissionais do mercado de trabalho a cooperação parece ser um valor importante no mercado de trabalho e na escola nós buscamos desenvolver isso mas de maneira ainda muito expiente no mercado de trabalho o sujeito trabalha de maneira integrada e na escola parece que a gente ainda trabalha isso de maneira muito incipiente a matriz ou as matrizes curriculares ainda são ainda estão fechadas em caixinhas fechadas nas suas caixinhas eu dou aula de filosofia e eu não sei o que o professor de história está trabalhando imagina no mercado de trabalho você você trabalhando numa equipe e você não sabe o que o seu outro colega está fazendo imagine que imagine um aluno no mercado de trabalho fazendo um retrabalho ou não compreendendo qual é a sua demanda de trabalho num determinado projeto a escola ainda é uma instituição sexista que visa educar para a igualdade entre gêneros e sexos a escola é uma instituição supostamente equalizadora que mantém mecanismos que favorecem o elitismo a escola é uma instituição carregada por imposições que visa educar para participação vejam vejam que todos esses elementos estão interligados todos esses paradoxos eles quase que se repetem participação e democracia são quase sinônimos não há democracia se não há participação só que a escola a escola é uma instituição carregada de imposições nós temos um regimento interno no IFES por exemplo considerando estar falando com alunos pesquisadores alunos do IFES nós temos um regulamento de orientação didática que nos impõe alguns limites inclusive pedagógicos e não estou dizendo que são negativos estou apenas afirmando que eles existem mas nós visamos educar para participação mas quem foi que participou na elaboração desse documento ou desses documentos a escola é uma instituição quase que a crítica que visa educar para a exigência democrática sim qual é o espaço que nós damos aos nossos alunos para criticar a própria escola para criticar o nosso trabalho para criticar as nossas práticas para criticar a matriz que eles estão desenvolvendo e por fim um último paradoxo talvez seja até o mais complexo a escola é uma instituição aparentemente neutra que esconde uma profunda disputa ideológica uma profunda disputa ideológica e isso eu nem estou falando do IFES não considerem as reflexões sobre a BNCC considerem as reflexões recentes sobre a base nacional comum o que vale mais o que é mais importante que conhecimentos que componentes curriculares são mais importantes então é uma instituição aparentemente neutra que esconde uma profunda disputa ideológica bom algumas rotas alguns caminhos críticos para uma conjuntura de crise porque eu considero que nós estamos numa conjuntura de crises de várias crises nós podemos conceber ou eu concebo que nós estaríamos numa quarta revolução já não uma certa revolução industrial vou usar esse termo para ser para ser mais comum nós passamos por uma primeira a primeira revolução industrial que é a da mecanização uma segunda revolução que é a produção em massa né mobilidade mobilizada e motivada pela eletricidade pela criação né da energia elétrica nós podemos conceber uma terceira revolução da informática da automatização das tecnologias de informação e comunicação e estaríamos aí numa quarta revolução que é da internet das coisas da coordenação digital dos sistemas ciberfísicos e robóticos é esse o nosso contexto é esse o nosso contexto inclusive de pandemia quantos postos de trabalho não foram é quantos postos de trabalho não foram é cessados encerrados em razão da pandemia do isolamento necessário e o mercado de trabalho a educação profissional precisa considerar isso que o mercado de trabalho vai passar já está passando mas eu acho que isso ainda vai se acentuar mais vai passar por uma ressignificação eu estou trabalhando remotamente ainda eu sou professor do IFES de Cariacica como eu disse e foi apresentado eu dou aula no campus de Cariacica e dou aula também no mestrado profissional de ensino de humanidades e estou trabalhando remotamente há problemas no meu no trabalho remoto no meu processo de formação nesse no que eu concebo como ideal para o processo de formação dos meus alunos há problemas nessa formação remota há não nego existem sim muitos mas eu não posso negar que é possível realizar o meu trabalho remotamente tem todas tem várias questões aí que eu estou ignorando nessa afirmação nem todos os meus alunos têm acesso à internet nem todos os meus alunos conseguem acessar as aulas síncronas por falta de internet ou por falta de dispositivos nem todos os meus alunos conseguem compreender da mesma maneira a participação dos meus alunos nas aulas ela é uma participação mais incipiente porque eu não estou vendo os meus alunos eu não sei quem está me dando atenção e quem não está me dando atenção eu imagino isso na educação profissional onde a construção de conhecimento ela passa por uma construção também de significados que são por vezes abstratos mas eu não posso negar que é possível vamos para outra área vamos sair da educação vou dar dois exemplos para vocês eu tenho uma amiga que trabalha numa empresa uma grande empresa na assessoria jurídica em razão da pandemia estão trabalhando remotamente ela não é daqui do estado eu também não sou daqui eu sou paulista então ela não é daqui do estado ela é de Minas e o o chefe imediato dela já informou que não há necessidade da parte dele de que toda a equipe jurídica trabalhe presencialmente todos os dias não há necessidade eles já fizeram estudos internos da do impacto da economia que eles tiveram com gastos com com gastos de infraestrutura para congregar todos os colaboradores todos os empregados presencialmente é é da ordem do bilhão e isso eu estou falando de um setor né assessoria jurídica que deve ter aí umas 15 pessoas trabalhando que eles eles não precisam de todos os colaboradores trabalhando presencialmente um outro exemplo de outra área também tem uma amiga de São Paulo que trabalha com recrutamento e seleção também de uma empresa essa é de uma multinacional eles estão já há um ano e mais de quase dois anos trabalhando remotamente e nesses dois anos o trabalho não parou a contratação obviamente reduziu-se mas o trabalho dela como recrutadora não parou e a chefia dela já informou a mesma coisa tem a mesma percepção não há a necessidade da da equipe de seleção trabalhar todos os dias presencialmente imagine que nesse momento eu estou apenas trazendo uma informação um significado de de uma presença não necessária né desses sujeitos no ambiente escolar mas o que isso significa para os postos de trabalho nós vamos continuar dando aula no modelo tradicional ignorando essas revoluções ignorando essas essas evoluções nossas matrizes curriculares vão continuar sendo disciplinas fechadas estanques sem diálogo sem integração sem articulação sem aquele entrecruzamento os nossos alunos precisam ser expostos as nossas pesquisas elas precisam explorar essas 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 questões é urgente isso aqui eu trago né do lado esquerdo do slide uma 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 imagem de um de um homem vocês conseguirem visualizar um homem do lado esquerdo ele tem uma estrutura uma estrutura interligada a músculos e ele está na mão direita segurando o que seria uma mão robótica então a ideia dessa imagem é de que o movimento que ele faça com a mão esquerda seja replicado pela mão direita pelo pelo instrumento né robótico que ele segura na mão direita veja isso é uma grande evolução e nossos alunos precisam estar expostos a isso nossas pesquisas precisam refletir isso precisam criticar isso e aqui eu trago algumas questões para reflexão como educar na escola quando não há trabalho humano para todos e os robôs devem ser competidos como como nossos substitutos potenciais de que adianta educar para gerar valor agregado ou garantir produtividade quando a robótica e a inteligência artificial reinam em todos os lugares quando as próprias máquinas pensam fazem sua própria manutenção e se fabricam o meu celular eu consigo programar para ele fazer escaneamento por exemplo antivírus para fazer otimização do do sistema automaticamente sem eu precisar mexer nele ele faz isso automaticamente de que adianta manter um sistema escolar fordista projetado para disciplinar a força de trabalho e dividi-la entre o ramo manual e o ramo intelectual e lembrem fordista em série eu não preciso pensar eu só preciso apertar o parafuso essa é a minha função na linha de produção na linha de produção a minha função é apertar o parafuso eu não preciso saber para que aquele parafuso serve o que que vem depois o que veio antes modelo fordista e a nossa educação ainda é muito fordista a educação profissional ainda é muito fordista ainda é pensada em disciplinas estanques fechadas ignorando todo o processo de formação como o currículo será abordado em uma economia pós-humana com grandes lacunas de desigualdades como a escola atenderá as necessidades de socialização de uma sociedade tão anômica e fragmentada tão individualizada vejam o capitalismo e eu não sou marxista mas o capitalismo ele gera um individualismo o capitalismo o capitalismo ele 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 considera o sujeito a o o acúmulo de capital do sujeito do indivíduo é o indivíduo que vale é o indivíduo que significa então como pensar um currículo numa numa sociedade tão anômica tão individualizada tão fragmentada como eu disse é nós não nós não estamos alheios à sociedade nós fazemos parte dela e por fim como garantir uma formação tecnológica e profissional sem perder os princípios bases de uma educação de qualidade garantindo autonomia e liberdade para os indivíduos inclusive sobre os próprios direitos sociais e aí vamos lá na constituição artigo 6 quais são os direitos sociais direito à educação direito à saúde direito ao trabalho direito à assistência social assistência social é um direito social que pra mim é emblemático eu 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 não sou da área técnica não sou da área da administração é e obviamente esse meu comentário ele ele precisa ser é compreendido ouvido com ressalvas mas pra mim é muito emblemático alguns anos não sei se todos é viram ou se recordam de uma uma propaganda do Santander que que colocava em substituição colocava a carteira de trabalho e substituía a carteira de trabalho por uma maquininha dessas de fazer pagamento e chamava atenção para o para o empreendedorismo e chamava atenção para o empreendedorismo empreender é necessário também para a sociedade nós precisamos sim também avançar nesse sentido mas será que nós fazemos essa reflexão crítica sobre o lugar do sujeito nesse é o papel e o lugar do sujeito nesse mundo empreendedor ou nessas ou nessas dessas práticas empreendedoras isso para mim foi emblemático assim é substituir a carteira de trabalho que é a materialização de direitos sociais garantidos né de trabalho de seguro desemprego de fundo de garantia de décimo terceiro salário de férias remuneradas de férias remuneradas enfim uma série de direitos trabalhistas substituindo por um uma maquininha ou seja chamando o sujeito a empreender eu acho necessário empreender sim mas será que nós nós estamos trabalhando a educação a formação profissional tecnológica de modo a compreender a transição de um modelo para outro será que os nossos alunos tem condições para isso para mim essa propaganda emblemática e ressalvo reforço aqui o que eu disse no início é óbvio que esse comentário tem que ser lido e ouvido com com suas com suas várias problemáticas eu não estou criticando o empreendedorismo ou a disciplina de empreendedorismo eu estou apenas buscando uma reflexão será que nós fazemos essa transição será que os nossos alunos tem autonomia será que nós construímos com eles essa essa conscientização de transição de um modelo para o outro nós estamos numa conjuntura nós estamos numa conjuntura muito única muito sui generis mesmo onde onde eu diria que a colaboração é é o mecanismo de integração de todas essas interfaces que aparecem aí nessa figura mas aí eu peguei também a figura do 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 modelo né do do vírus do covid-19 onde essa cooperação essa união ela está impossibilitada né pelo menos fisicamente impossibilitada diante da natureza desse vírus só que a sociedade continua essa integração essa necessidade de integração né dessas várias interfaces aí que aparecem na figura elas continuam e aí como superar esse como superar o desafio dessa desse vírus inclusive o que temos feito o que temos feito para superar esses novos desafios e esses velhos dilemas da educação em razão de uma educação profissional tecnológica que conserve os princípios e valores de uma educação de qualidade sob princípios humanos mais caros direitos subjetividades identidade consciência autonomia liberdade diálogo democracia valores humanos o que temos compreendido como educar para o mundo do trabalho e aí do outro lado eu coloco assim uma lista de de itens é daquilo que a gente pode compreender e acessar na internet como elementos dessa quarta revolução a robótica e serviços relacionados né os bitcoins e blockchains a economia da partilha a própria relação entre os governos e blockchains impressão e fabricação 3D saúde humana produtos de consumo a inteligência artificial a os grandes bancos de dados né pra tomada de decisões e aí a gente vê aí tantas tantas empresas né sendo hackeadas seres de designer cidades inteligentes a nossa presença digital a internet de e para as coisas já tá presente isso é presente na nossa vida isso já é presente no nosso cotidiano e de que modo a educação profissional tecnológica tem se servido ou tem trabalhado essas perspectivas dentro do processo desses novos desafios pra educação profissional o que temos compreendido como educar para o mundo do trabalho educar para o mundo do trabalho é só ensinar o sujeito a apertar parafuso com licença obviamente de todas as especificidades da educação profissional educar para o mundo do trabalho é só é dotar os nossos alunos de competências técnicas e profissionais pra um determinado exercício profissional e a educação integral e a educação integrada e o diálogo cooperativo e o trabalho em conjunto o trabalho em cooperação será que os nossos alunos da educação profissional sabem trabalhar cooperativamente porque no mundo do trabalho até onde eu compreendo e tenho participado de algumas reflexões não se trabalha sozinho então eu trago aqui já quase finalizando a necessidade de transitarmos da adaptação à inserção nós precisamos nos inserir nesse novo mundo nesse novo contexto nesse novo contexto inclusive pós-pandêmico sem perdermos os valores caros e importantes para a educação e para a educação profissional o sujeito a verdade o conhecimento o poder e os valores isso eu não estou falando por mim apenas eu estou falando eu estou falando baseado em alguns autores e trago aqui três deles né Walter Benjamin Ancier e Paulo Freire se nós escanearmos a obra as obras desses autores nós vamos reconhecer esses valores respeito ao sujeito a identidade respeito ao conhecimento construído e as verdades respeito ao poder e refletir sobre o papel do poder respeito aos valores e o que me parece ser um novo algoritmo educacional da pandemia ou pós-pandemia quais os caminhos né eu eu penso que poderíamos percorrer para superar esses antigos esses antigos e velhos dilemas recuperar os rostos eu acho que isso para mim nesse momento é o é o mais desesperador até dou aula remota e eu não conheço os meus alunos eu não sei qual é a cara deles eu dou aula para o primeiro segundo e terceiro ano dou aula na pós-graduação também e mesmo na pós-graduação temos também esse problema recuperar os rostos ver reconhecer o sujeito reconhecer as identidades reconhecer o humano que há para além de mim reconhecer a identidade daquele para o qual eu estou dialogando e comunicando alguma coisa reconectar-nos com as pessoas reconectar-nos com os sujeitos nesse contexto pós-pandêmico como eu disse para mim é um novo algoritmo educacional da pandemia reconectar reclassificar o currículo e o ensino priorizar o ensino e isso e isso da tradição da tradição pedagógica tradicional mas priorizar o currículo e o ensino integrados e eu não estou falando só do ensino médio integrado nesse campo eu estou falando da educação profissional integrada seja em qualquer curso profissional que esteja que os nossos alunos estejam que nós estejamos pesquisando que nós estejamos atuando priorizar a integração planejar compreendendo as desigualdades os nossos alunos não são todos iguais eles não partem todos no mesmo contexto existem desigualdades enormes dentro de uma mesma classe dentro de uma mesma sala de aula dentro de um mesmo grupo formativo existem desigualdades equacionar isso não é objetivamente papel da escola mas discutir essas desigualdades e favorecer que os nossos alunos desconstruam essas desigualdades com a formação profissional que estamos oferecendo é nosso papel conceber novas sequências de rotinas e aí eu penso que é uma desrotina o ensino médio agora vai passar por reformulação né a reforma do ensino médio nos impele a partir de 2022 né implementar implementar um novo ensino médio é a revisão do catálogo nacional de cursos técnicos e profissionais também nos impele a rever os nossos planos pedagógicos de cursos profissionais conceber novas sequências novos modelos novas rotinas então desrotinar mesmo aquilo que parece para a gente natural dado já objetivo e aí a gente tem um lugar um momento que apesar de ser um momento trágico né de ser um momento de muita dor por tantas mortes tantas vidas perdidas pós pandemia mas nós temos um momento único de criar comunidades de reflexão nessa reformulação dos currículos criar comunidades de reflexão buscarmos outros modelos de associação outros modelos de aproximações buscar outros modelos de formação de integração de discussão de debate esse é um momento único então a educação profissional ela perpassa esses velhos dilemas da educação e em particular a educação profissional ela tem um novo novos desafios que é em resumo compreender esse novo mundo compreender essas novas rotinas compreender esse essa nova dinâmica do mercado de trabalho e ressignificar as nossas práticas os nossos currículos as nossas matrizes curriculares as nossas práticas sem perder de vista os valores que orientam a educação a educação com E maiúsculo o sujeito a verdade o poder e os valores os princípios que orientam a educação com todos aqueles dilemas com todos aqueles paradoxos que eu refleti antes com vocês agradeço a atenção agradeço a disponibilidade agradeço o convite de estar aqui com vocês refletindo um pouco sobre essas questões e me coloco à disposição aqui para a gente discutir para a gente conversar sobre essas considerações aqui apresentadas Ok professor Rodrigo a gente que agradece a sua brilhante palestra e a gente já tem aqui duas perguntas eu vou te passar aqui a primeira e se o pessoal quiser também ir mandando mais perguntas pode ficar à vontade mas tem duas que a gente já anotou aqui da professora Daniele Veiga como fazer o planejamento educacional nas perspectivas críticas e pós-críticas e a outra você já quer que fala a outra sim de repente dialogamos ambas ok e da outra professora Dani da professora Daniele Piontikowski a pergunta dela é a seguinte como você considera que as práticas docentes no ensino médio integrado podem ser organizadas de modo mais coletivo e que medidas poderiam ser tomadas para garantir que os diferentes componentes curriculares estabelecessem maiores conexões de seus saberes ótimo perfeito quando nós pensamos quando nós pensamos a a educação nós somos especialistas né nós somos eu sou formado em filosofia letras pedagogia mas o meu cargo aqui no IFES é de filosofia filosofia e educação quando nós pensamos então a nossa prática e a elaboração dos nossos dos nossos currículos geralmente a gente pensa ele do ponto de vista do especialista né daqueles conhecimentos que são necessários para para a prática para a construção dos conhecimentos para a construção dos conhecimentos do da minha da minha especificidade da minha da minha disciplina trabalhar com com as teorias né críticas e pós-críticas eu diria e eu diria também com as tradicionais é pensar mesmo esse entrecruzamento de perspectivas há momentos há momentos nas minhas nas nossas práticas que são necessárias são necessários práticas mais passivas quando eu estou numa aula expositiva é claro que o meu aluno tem a possibilidade de participação meu aluno eu espero que o meu aluno participe eu incentivo que o meu aluno participe mas tem um momento da minha prática que ela é essencialmente expositiva e às vezes até para não perder o raciocínio eu preciso pedir que ele espere eu terminar o meu raciocínio para passar a palavra para ele então pensar a elaboração das nossas matrizes pensar a elaboração dos nossos projetos pedagógicos pensar a elaboração dos nossos planos de ensino nesse entrecruzamento de tendências pedagógicas é pensar em que momentos eu vou valorizar mais alguns aspectos do que outros é pensar em que momentos eu vou ressaltar mais alguns valores em detrimento de outros então pensar essa reflexão pensar essa reflexão numa tendência crítica ou pós crítica não pode pensar pensarmos de maneira estanque ou fechada mas é pensado de maneira global seja seja de maneira crítica por exemplo nas tendências críticas a reprodução cultural e social é muito presente então é um posicionamento de resistência criticarmos isso criticarmos esse lugar pensamos num modelo crítico o poder e a classe social é um posicionamento crítico pensarmos o papel do capitalismo e as relações sociais de produção é um pensamento crítico então considerarmos não de maneira estanque um modelo apenas crítico ou um modelo apenas pós-crítico mas eu eu penso nessa perspectiva que eu que eu apresentei é um entrecruzamento mesmo dessas perspectivas então reconhecendo que há elementos das tendências tradicionais nas tendências pós-críticas nas práticas pós-críticas não há um engessamento nesse sentido eu não penso num engessamento de sou crítico sou pós-crítico sou tradicional e não reconheço o valor de práticas de outras tendências pedagógicas e respondendo tentando contribuir um pouco com a reflexão proposta pela Daniel eu 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 que nós temos nós temos alguns exemplos importantes que não podem ser desconsiderados e o IFES o IFES em particular eu sei que talvez eu esteja falando com com colegas de outras instituições também e que talvez tenham ou outras experiências, mas pensarmos modelos de planejamento e de diálogo interdisciplinar ou transdisciplinar é importante nesse momento. Recentemente, na última reunião de coordenadoria que eu tive, eu fiz justamente esse apontamento. No meu campus, pelo menos, o meu campus é Cariacica, no meu campus, pelo menos, nós, professores da formação geral, estamos pulverizados, estamos espalhados nas coordenadorias que são técnicas. Então, na coordenadoria de administração, portos ou ferrovias. Tem professores também na coordenadoria de logística, que é um curso que a gente tem só com comitante noturno. Então, nós estamos distribuídos, e o curso de física e engenharia de produção, que são cursos de ensino superior. Nós estamos pulverizados nessas coordenadorias. Nós não temos uma coordenadoria de formação geral. E nós não temos momentos de diálogo transdisciplinar. Como eu disse, eu dou aula de filosofia, sou graduado em letras, e, eventualmente, eu passo relações entre filosofia e literatura. Mas eu não sei o que a professora de língua portuguesa está trabalhando com eles. Eu pergunto, mas, às vezes, eles não sabem. Por quê? Porque eles estão na aula de filosofia, eles também não estão acostumados com essa relação interdisciplinar, ou com esse diálogo interdisciplinar. Então, eles... Como assim? Professor de filosofia perguntando de literatura, perguntando de corrente literária, falando de autores da literatura, eles, às vezes, não sabem. Eu dou aula de filosofia e preciso, inevitavelmente, fazer relações com conhecimentos que são próprios da história. E aí, quando eu falo, por exemplo, do iluminismo, eu preciso falar da Revolução Francesa. E eu não sei se os alunos já tiveram aula sobre Revolução Francesa, porque eu não tenho contato com os meus colegas de história, porque a minha carga horária já está para além de 40 horas, e eu não tenho condição de bater na porta do meu colega na hora do meu planejamento. Nem sempre o meu colega também está disponível, para eu poder saber o que ele está trabalhando com as diferentes séries, os diferentes anos. Então, eu acho que, do ponto de vista da matriz técnica, profissional, isso, de algum modo, está garantido na relação e na organização do meu campus, em particular, está nas coordenadorias, mas não está resolvido, porque eu não dou aula só na minha coordenadoria. E mesmo os professores de administração, eles não dão aula só para o curso de administração. Eles dão aula também no curso de portos, dão aula também no curso de ferrovias, e nós não temos ainda momentos de interlocução entre essas áreas. Nós não temos momentos de interlocução entre as áreas de conhecimento. E aí, por que eu digo que nós temos exemplos positivos nesse sentido, e que tendem a ser aparentemente mais interessantes? Salvadas as devidas proporções e eventuais críticas que, obviamente, existem, a rede estadual, por exemplo, cada área de conhecimento tem um dia de planejamento. E, via de regra, pelo menos, os professores da mesma área de conhecimento se reúnem para planejamento num mesmo dia e num mesmo horário. Isso, claro, via de regra. Claro que existem várias exceções. Então, mas é um exemplo de que, pelo menos do ponto de vista ideal, seria mais interessante. Eu trabalho muito atividades de extensão aqui com o município de Cariacica. E, para além desse modelo também de planejamento por área de conhecimento, eles têm, no calendário escolar, eles têm momentos específicos, não são muitos, claro, mas eles têm momentos específicos em que todo o grupo pedagógico, todo o grupo acadêmico, docente, se reúne e tem um momento de estudo, de planejamento, de replanejamento, planejamento, de orientação, que nós não temos no IFES. Então, no IFES nós temos, por exemplo, as reuniões pedagógicas, mas que são escalonadas por série, por ano, por turma, e aí somente os professores daquela turma se reúnem, eventualmente discutem um pouco alguns aspectos, mas nós não temos ali uma discussão de maneira integrada. Nós não temos uma discussão que integre as diferentes áreas de conhecimento e que articule essas compreensões de respeito ao sujeito, aos valores, aos princípios. Nós temos um momento de avaliação sobre o desempenho pedagógico e acadêmico dos alunos. é basicamente isso. Então, falta-nos ainda essa compreensão de perceber e viver, exercitar a educação integrada e a educação integral, seja na modalidade integrada do currículo médio, seja na modalidade concomitante da educação profissional. Então, nós ainda estamos, eu acho que, nesse sentido, construindo, consolidando alguns aspectos. Nós já temos, nós já temos, eu acho que, a rede como um todo, um reconhecimento nessa área, um reconhecimento de qualidade de formação na área da educação profissional, mas nós ainda estamos incipientes nesse modelo, nesse modelo mais inovador, ou numa perspectiva mais inovadora de pensar as práticas. aqui no meu campus, o último, a última revisão dos projetos pedagógicos, e aí é particular do ensino médio integrado, que eu vou falar, que é um exemplo, né, do ensino médio integrado, que eu vou, que eu vou comentar, que são atividades diversificadas, que são oferecidas por mais de um professor e refletem, por vezes, aí sim, um modelo de educação e metodologias ativas, de pensar, pensar a partir de problemas e pensar a resolução de problemas a partir de uma matriz diversificada de conhecimentos. Então, reunir, por exemplo, tem, eu nunca trabalhei com essa disciplina, mas pelo que eu ouço os colegas falarem, trabalhar, por exemplo, o laboratório de negócios, que é um, que integra uma ação dessas atividades diversificadas, e aí integra professor de contabilidade, de administração, de marketing, para trabalhar um laboratório de negócios, que é um laboratório do curso de administração. Trabalhar lá no curso de ferrovias, eu sei que eles têm também atividade diversificada, e eles integram lá professores de elétrica, de mecânica, elétrica, mecânica, e tem mais um componente que eu, um professor que eu esqueci. Mas a lógica é a mesma, pensar uma situação, problema, e pensar de maneira integrada a resolução desse problema. problema. Então, é bem interessante esse modelo, ele tem ainda problemas, nós temos refletido, pelo menos no curso de administração, nós temos, inclusive, refletido sobre alguns problemas, e esses problemas estão muito ligados hoje à condição de trabalho remoto, e recentemente a esse modelo híbrido, flexível, que a gente está em implantação agora, mas é um modelo potencial, é um modelo que tende a permanecer na revisão dos nossos projetos pedagógicos, que tende a permanecer buscando uma melhor integração dessas áreas, buscando uma melhor articulação dessas áreas de conhecimento, e não só da área técnica, mas também do núcleo comum, articular o núcleo comum com a área técnica, nessas práticas, nessas práticas de resolução de problemas, e essas práticas diversificadas. Ontem, eu participei do painel da assessoria de relações internacionais, em todas as ações que foram expostas lá, essa articulação de conhecimento, essa articulação entre áreas de conhecimento, ela é muito valorizada e fica explícito para quem participou, para quem tem a curiosidade de ver o vídeo depois das experiências que foram lá relatadas, é explícito o como, quando a gente pensa a formação dos nossos alunos de maneira integrada, o como essa formação, ela se potencializa ainda mais numa qualidade para além daquilo que a gente já tem. Então, tudo isso que a gente já tem como qualidade de educação pública nos institutos federais se potencializa muito quando a gente considera essa articulação, essa integração entre áreas de conhecimento. Isso ficou muito latente ontem nas exposições das várias práticas que são acompanhadas pela assessoria de relações internacionais. Eu participei porque eu estou integrando uma ação com a Colômbia de uma oferta de disciplinas com alunos brasileiros e alunos colombianos. É muito específico a oferta de uma disciplina, mas como tem sido rico essa integração. Então, eu diria para a Dani que a gente precisa potencializar e fortalecer ainda mais essa característica nossa de educação integrada e integral de qualidade, seja na educação profissional, que é o nosso campo de pesquisa aqui, mas também com a educação geral, com o campo, as áreas de conhecimento de formação geral, a articulação e a integração entre áreas de conhecimento. Ok, professor. Obrigada pelas respostas. E agora a gente tem mais duas perguntas. Uma é da estudante Elisabeth, que coloca o seguinte, professor Rodrigo, você disse que não é marxista, gostaria de saber que ideias filosóficas mais te inspiram. E a outra pergunta é do professor Antônio Henrique, que ele mesmo vai fazer que ele está aqui na sala. Antônio. Eita, Poliana, bom dia, está me ouvindo? Oi Antônio, e Rodrigo, tudo bem? Estou aparecendo aí porque não estou me vendo. Está aparecendo o que estamos vendo. Que bom. Então, não podia deixar aqui de dar um abraço ao Rodrigo, mandar um abraço ao Rodrigo, infelizmente não pode dar um abraço, mas mandar um abraço a gente pode. A gente fica muito prazeroso em ouvir o Rodrigo da filosofia, a filosofia expande o debate, ela traz inquisições, reflexões muito importantes, não é? E a gente espera, Rodrigo, que em breve você esteja mais diretamente contribuindo com o próprio PT, tá? Vamos aguardar aí, quem sabe a gente pode ter essa aquisição aí no programa, né, Poliana? A gente está precisando muito dessas reflexões aí. Então, Rodrigo, a minha pergunta, você já, basicamente, nesse comentário aí das questões que foram levantadas, também você já explorou, né, bastante o que eu ia comentar, né, assim, eu queria dizer assim, que a gente, no campo da educação profissional, a gente tem, né, a centralidade, né, da categoria trabalho, ou seja, tudo que a gente reflete em termos de escola, de, da disciplina, do conhecimento, da cultura, enfim, né, ou seja, tudo aquilo que constitui o ser humano, não é, a gente reflete a partir da categoria trabalho, o trabalho sentido, assim, na sua dimensão mais ampla, a dimensão ontológica, né, que é a constituição do ser, né, que a filosofia, ela trabalha essa questão, assim, do ponto de vista da reflexão muito profundamente, e você é um camarada muito especialista nisso, né, então, nesse sentido, assim, a escola, né, a escola como uma instituição, né, que está inserida nessa sociedade, entre os quais as relações sociais estão presentes, né, a partir, né, dessa organização social, né, que tem como referência a centralidade do trabalho, o trabalho em suas dimensões, inclusive a dimensão da exploração humana, né, como você se referiu aí, né, a dimensão de produção de riqueza, de produção, né, de exploração humana, enfim, né, então, a escola, ela se insere nessa sociedade a partir, né, refletindo, digamos assim, a palavra refletindo é muito boa, né, mas ela se insere na sociedade também, né, trazendo essas contradições para o seu seio, para o seu interior, né, e a educação profissional, dentro da educação de um modo geral, a educação profissional é o foco hoje, né, dessas tensões, dessas contradições, desses conflitos, como você mesmo colocou aí, né, nesse momento de transição que a gente vive, né, na produção material, a gente está vivendo agora passando, né, para um outro modelo de produção material, onde a tecnologia cada vez mais vai substituir o trabalho humano, já se diz, né, que não há trabalho para todo mundo, a gente percebe isso, né, e cada vez mais isso vai avançar, né, então, assim, para resumir, né, como nesse contexto, assim, de uma sociedade fragmentada, considerando o trabalho, né, como categoria central, a gente pode superar essa dualidade, essa fragmentação, né, você dá alguns apontamentos ali, eu queria que você pontuasse mais algumas coisas, você deu o exemplo das práticas, enfim, né, pegando o currículo da escola, né, porque, na minha visão, assim, a gente caminha cada vez mais para uma sociedade do indivíduo, onde o indivíduo tem que ser potencializado, eu acho que tem que ser mesmo, isso é muito bom, né, mas na medida em que nossa sociedade de vertente neoliberal muito forte, como a gente está vivendo, né, essa potencialização do indivíduo o transforma numa ilha, uma ilha de excelência, de competências, né, de habilidades, onde isso não se comunica com uma coletividade, né, então, a fragmentação está caminhando para esse ponto, e aí, nessa sua reflexão filosófica, eu queria que você comentasse um pouco disso também. Era isso, mas para te dar um abraço também. Obrigado, Poliana. Obrigada, Antônio. Bom, vou primeiro responder à Luna, que me ponderou sobre, né, a abordagem teórica que mais me inspira. eu trabalho com a perspectiva weberiana, eu trabalho, eu trabalho no sentido de compreender a ação social, ou, então, quais são os interesses, valores, princípios que orientam e influenciam as ações sociais dos indivíduos. Então, considerando aqui o nosso campo de discussão, considerando aqui o nosso campo temático de discussão, quais são os interesses que estão por detrás dessas, desses currículos? Eu refleti antes sobre o poder, né, eu comecei lá a primeira, a primeiro slide indicando que os currículos são elaborados por especialistas. Quem são esses especialistas? Quais os interesses motivam esses especialistas? Só para dar um exemplo, talvez insuficiente, mas um exemplo, eu entrei no IFES em 2012. Quando eu cheguei aqui, eu passei no concurso de filosofia e cheguei no meu campus para dar aula de filosofia e descobri que eu tinha que dar aula de filosofia e sociologia. E eu não tinha escapatória, eu não podia simplesmente dizer que eu não ia dar aula de sociologia porque naquele tempo, na verdade, antes ainda, a disciplina de filosofia e sociologia era uma aula só, era um componente. Na matriz curricular dos cursos, estava escrito filosofia para sociologia. Estava escrito assim, foi aprovado dessa maneira. Então, eu não podia simplesmente dizer que eu não ia dar aula de sociologia porque eu não tenho conhecimentos suficientes em sociologia para dar conta do currículo que eu nem sei quem elaborou. Mas só para pensar na matriz curricular, alguém concebeu isso e houveram interesses. quando eu comecei a discutir a questão do desmembramento da disciplina, a questão da especificidade da disciplina de filosofia e de sociologia e que nós precisávamos no campus de um professor especialista em sociologia para dar conta dos componentes curriculares de sociologia que inclusive não são só do ensino médio, eles estão também no ensino superior, abriga a guerra que foi para encontrar um lugar porque alguma disciplina tinha que ceder. Alguma disciplina tinha que ceder uma hora de carga horária pelo menos para poder inserir um novo componente curricular. Então, eu fico imaginando assim, é isso que me inspira, é essa compreensão da sociedade que me inspira sobre a ação social e os interesses, na perspectiva weberiana, os interesses, as finalidades, os valores que levam a determinadas decisões, que levam a determinados encaminhamentos. então, isso eu reflito nas minhas pesquisas, o meu doutorado foi nessa perspectiva, o meu doutorado objetivamente foi pesquisando os interesses dos atores de terceiro setor associados aos interesses empresariais, intervindo intervindo na educação pública, qual era o lugar, quais eram os interesses, então, a ação social desses atores no campo da educação pública, e weber, para mim, é o meu é o meu norteador, norteia a nossa, a minha reflexão sobre políticas públicas, sobre educação e sobre educação profissional tecnológica. lá na minha coordenadoria, eu estou na coordenadoria de administração, eu sempre reflito, tá, ok, vamos fazer isso, mas vamos fazer isso por quê? Qual é o nosso principal objetivo? E aí, qual é o interesse? Será que a gente não está atendendo mais para uma determinada perspectiva do que para outra? Então, é isso que me norteia, é isso que me norteia, é isso que me orienta nas minhas pesquisas e no meu trabalho, particularmente. E refletindo aí sobre a questão do Antônio Henrique, o trabalho como o eixo central da educação profissional, o trabalho também pensado, o trabalho pensado na educação geral, o trabalho pensado na perspectiva do mundo do trabalho, da preparação para o mundo do trabalho, ele precisa ser refletido e numa perspectiva weberiana compreendido nessa perspectiva dos interesses, dos interesses, dos interesses da formação técnica, sim, porque é o elemento essencial do nosso fazer pedagógico, é, sim, formar o sujeito numa determinada competência técnica, técnica, mas para além do individualismo, né, do que o capitalismo exacerba, é levar os nossos, os nossos alunos a refletir a sua inserção no mundo do trabalho como vida, mas no mundo do trabalho de maneira crítica, de maneira autônoma, de maneira livre, né, e consciente. então, é pensar o trabalho como eixo norteador, sim, das nossas práticas docentes e de pesquisa, e refletir de que maneira é o trabalho estar refletido como valor intrínseco aos valores e princípios que orientam a vida humana. O trabalho que, o trabalho que oprime o trabalho que esvazia o sujeito da sua identidade, o trabalho que esvazia o sujeito da sua subjetividade, é um trabalho que nega o direito de existência. É claro que nós trabalhamos porque precisamos, é óbvio. eu amo, eu adoro, eu gosto do que eu faço, mas eu trabalho porque eu preciso. Eu gosto do que eu faço, mas eu trabalho porque eu preciso. Todos nós, eu imagino, trabalhamos porque precisamos. Mas o trabalho precisa ser, precisa passar por essa consciência crítica. ele não pode simplesmente pensar no utilitarismo, na utilidade ou simplesmente no ganho de capital. Ele precisa passar também pela reflexão sobre o que eu estou produzindo para o mundo, o que eu estou produzindo no mundo. Às vezes, é apenas refletir, apenas sem querer diminuir, mas apenas no sentido de refletir sobre como eu trato o outro. O trabalho de quem, por exemplo, lida com o público é um trabalho. Como eu lido com o outro? Como eu trato o outro? Aí eu estou falando, talvez, do respeito que está no âmbito também do currículo oculto. Eu estou falando sobre ética profissional, então, o trabalho como eixo norteador precisa compreender esse coletivo, precisa compreender essa ação coletiva, senão, cada vez mais, o capitalismo vai nos distanciando, nos distanciando, nos distanciando e nos esvaziando daquilo que é mais caro, daquilo que é mais delicado e essencial da nossa prática, que é tornar-nos humanos, tornar-nos sujeitos críticos, tornar-nos sujeitos conscientes, esclarecidos, para a vida em sociedade, para a vida, cujo trabalho é uma dimensão da vida, cuja formação profissional é uma dimensão da nossa formação, mas não é a única, mas é uma dimensão importante e essencial que não pode ser ignorada, que não pode ser esquecida. então, quando eu faço essa reflexão sobre velhos dilemas e novos desafios, eu estou refletindo também sobre esses valores humanos que nos aproximam e que nos constituem como humanos, como sujeitos críticos, autônomos, livres e reforço a nossa instituição, as nossas instituições, considerando a ação que temos do da EPT, do mestrado em EPT em rede, as nossas instituições têm uma qualidade socialmente já reconhecida. o nosso desafio é transcender essa qualidade e construir, consolidar ainda mais essa perspectiva integrada, articulada de educação profissional para o mundo do trabalho, para a vida, para os sujeitos, principalmente. Então, professor, a gente não tem mais perguntas, a gente queria agradecer a sua participação aqui, foi muito rica, depois agora nesse final também esse debate, essas questões que foram levantadas, culminaram para enriquecer a sua fala. Vou fazer o encerramento agora da parte da manhã, agradecendo a sua presença, agradecendo a Jennifer e a Clara por estarem aqui conosco e também a todos que participaram, porque a gente está na sala aqui, mas os alunos estão participando pela plataforma, aqui na sala só estão as pessoas que estão moderando a apresentação. Então, eu queria também agradecer a participação dos alunos aí, que contribuíram também enviando perguntas ali, então, participando. A gente retorna na parte da tarde. Estou um pouco travada aqui na tela, não sei se está dando para escutar. Retomando, às 13 horas nós retornamos e amanhã também, eu acho que não sei que você está participando da organização de humanidades, a gente vai ter também uma palestra com a professora Vânia da UFSS, que também vai falar de uma temática importante sobre metodologia da pesquisa na parte qualitativa. Então, aí também fica o convite se você puder participar. Obrigada. Antônio, quer fazer alguma fala aí também, de encerramento aí? me ajudar aí no final aí. Então, acho que agradecer a fala do Rodrigo, acho que a gente tem esse diálogo muito aberto com essas reflexões que o Rodrigo traz, acho que o nosso programa para o FPT, as pesquisas que tem produzido, os trabalhos que tem produzido, acho que a reflexão do Rodrigo, ela contribui muito para esse programa, que é um programa ainda que está iniciando, a gente passou agora quatro anos, o primeiro quadril vai ser avaliado, enfim, acho que as suas contribuições, o seu pensamento, a sua prática, sobretudo, a sua prática, eu tive a experiência, o prazer de trabalhar com você no PIBID, enfim, acho que é muito rico a sua contribuição, assim como como educador, como pesquisador e como pessoa, acho que isso para a gente é uma gratificação ter você dessa manhã aqui, tá bom? Obrigado. Obrigado a todos, obrigado pelo convite, como disse o Antônio Henrique, espero em breve abrir aí o edital para credenciamento docente e certamente participarei, é um campo de pesquisa que está muito alinhado com aquilo que eu pesquiso. Hoje eu estou iniciando, esse é o meu primeiro, segundo ano, primeiro ano oficialmente, como professor permanente lá no ensino de humanidades, mas a discussão sobre políticas educacionais, eu acho que, sem dúvida, ainda no campo do mestrado profissional, teria uma capilaridade maior. Então, eu tenho, sim, ainda o interesse de fazer parte desse grupo, integrar esse grupo e espero em breve poder participar, não sendo possível integrar o grupo, como eu já me coloquei à disposição antes com o Antônio Henrique, estou à total disposição de quem estiver na coordenação para qualquer atividade, qualquer ação que eu possa contribuir, estou à disposição. Estamos na mesma instituição, então estamos no mesmo barco, estamos sempre juntos. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela paciência e pela audiência e fico à disposição de vocês para quando for preciso, quando for necessário, a gente refletir junto esses e outros aspectos sobre educação profissional e as políticas educacionais de maneira mais ampla. Muito bom, Rodrigo. Obrigada. Abraço a todos e a gente se encontra às 13 horas, então. e aí Obrigado.